Ah, boa tentativa. Ultimate vai me atrapalhar. Tá bom, então luta com ele você, vai. Luta com ele você, vai. Vai lá, luta com ele. Isso aí ganhou, muito bom. Parabéns. Ó o urso. Toma! Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade. Tá aqui o urso, né? Vendo forte cá sem motos. Vendo cavo lá no cá sem motos. Eu vou, eu vou, eu vou no arqueiro. Não sou bom. Objetivo! Vocês estão indo pra longe do objetivo, cara. Não é pra pegar tudo. Mas eu tenho que matar gente. Mano, é só pegar o objetivo que eles vão vir pro objetivo. Não, não quero matar um monte de gente. Eu quero matar só quem dá sozinho que é mais fácil. Caraca, mas aí viu, viu? Só vem todo mundo em mim quando eu chego perto do objetivo. Tá vendo? Tá vendo o que você faz? É, pra defender eu vou pegar. Sei lá. Pra capturar. Tô capturando um aqui. Gente, tá escrito no tempo da tela, gente. Ai, você se presume que eu sei ler. Ave Maria. Que isso, morre! A mulher vai me matar batendo com o chão. Ai! Meu time me matou! Se liberar o arco longo, velho. Se liberar o arco longo. No céu tem pão. Eu morreu. É, tá bom? Ai, sou seu time ou coisa? Merda, eu remisei meu escudo. Rapaz, acho que não é assim que uso. Só dizendo. Caralho, o maluco fica... Me derrubou da ponte! Filha de uma girafa! Tem o caminho alternativo aqui por trás. Vou chegar por trás dos caras. Eu vou lhe pegar, rapaz, irmão! Ih, não vou, não. Ih, caralho! Toma! 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 Já acabou, Jéssica? Não. Vixe o piruleta! Me dá pra mim. Aquela mulher do... Do Game of Thrones. Alô? Ai, que dor! Ih, rapaz. Pô, descaro. Ah, caralho! Perdeu a cabeça, querido? Fique calmo! Que tristreza. Toma! Desculpa, eu bati na pessoa. Desculpa, pato. Eu te dei uma extra, mas foi sem querer. Foi tranquilo. Meu Deus! Ai, me mataram. Que isso? O que que me matou? Ah, que flecha! Dá-lhe! Dá-lhe! Eu não sei. Eu não sei. Meu Deus, eu tô pegando fogo. Caralho, fudeu. É melhor pular e morrer. É melhor morrer do que perder. Travei nas caras. Ai, que trava tudo nesse ch... Força, galera! Aí, ó. Poder pra todo mundo. Poder pra tu. Poder pra tua família. Poder pra tua vaca. Vamos, gente. Não tá acabando. Ai, caralho. Você é inimigo. Caraca, eu salvei a partida. Eu salvei a partida. Eu salvei a partida. Eu salvei a partida. Muito bravo. Agora eu tô correndo. Agora eu tô correndo. Tão atrás de mim. Socorro. Meu Deus, não é possível. Não é possível acertar essa porra, velho. Ai, caralho. Isso aí, amigão. Parabéns. Parabéns. Ai. Ih, rapaz. Me morreram. Me morreram. Me... Aqui, Apeli. Vem comigo. Aqui, Apeli. Tem um negócio aqui. Tô indo, tô indo. Atrás. Você foi pro outro lado. Tá bom. Deixa. Deixa. Vai pro outro lugar. Não tem problema. Ficou fumbi. Vem, filho. Então tá. Defende, então. Defende, então. Defende, então. Vai. Você não viu essa chegando, né, querido? Tô tentando... Eu sabia que você ia levantar esse escudinho. Eu sabia que você ia levantar esse escudinho. Bolsonaro quer colher meu cu. Proteger, diz a bomba. Toma aí, ô fraco. Vem, desce aqui. Vamos lutar. Vem. Vem não. Vem não. Toma, então. Vai tomar atrás. Pai Sandu. Opa, opa. Tem muita gente aqui. Socorro. Caralho, tu taquei a espada na cabeça do maluco. Ele ficou com a espada atravessando no crânio dele. E ainda tem esperança ainda. A esperança é a última que morre. Perdemos. E ainda tem esperança ainda. E ainda tem esperança ainda. E ainda tem esperança ainda.